Em uma noite tempestuosa de 1762, a cidade de Mariana estava envolta em escuridão e caos. Quando nuvens pesadas cobriram o céu, chuva torrencial e trovões ecoaram pelas ruas estreitas e vazias. Nesta cena sombria, uma tragédia estava acontecendo na residência da família de Eleodora. Um grupo de advogados influentes, impulsionados pela inveja e ambição, planejou contra o patriarca da família, Dr. Pedro. Entre eles, o advogado Raposo, conhecido por sua astúcia e falta de escrupos, estava acompanhado por seu subordinado, Heitor, e outros membros corruptos da elite local. Anastácio, parte desse grupo, era uma figura de ética ambígua, não tão maligna quanto seus colegas, mas preso pelas circunstâncias. Esta ação foi rápida e brutal. Os advogados, apoiados por homens armados, invadiram a residência de Souza Franco. Com extrema violência, eles removeram a família à força de sua casa. O Dr. Pedro, já enfraquecido, foi brutalmente ferido, assim como o pai Tenório, o servo leal que sempre tinha permanecido ao lado da família. O grito desesperado e o som da luta ecoaram toda a noite, e apenas a chuva implacável abafou. No caos, o padre Chico, um amigo próximo da família e autoridade moral, tentou intervir. Seu coração cheio de compaixão o levou a agir em defesa de inocentes. No entanto, sua intervenção não foi suficiente para impedir a fúria dos advogados. Padre Chico, no desespero, arranjou um carroção para ajudar a família a deixar a cidade. Ao mesmo tempo, Anastácio, com um olhar de arrependimento, entregou secretamente a Eleodora uma arma e um punhado de moedas. Um gesto que pode significar a diferença entre vida e morte no futuro mais à frente. Eleodora, lutando contra a dor e a humilhação, ajudou a acomodar seu pai gravemente ferido no carroção. A família foi privada de todas as suas propriedades e direitos e partiu sob o véu da tempestade. Quando o carroção se afastou e desapareceu na névoa espessa, Eleodora olhou para trás e viu à distância o Dr. Raposo e Heitor. Eles contaminaram com as risadas cruéis, som que elas jamais esqueceriam. Com olhos ardidos de lágrimas e raiva, Eleodora prometeu que um dia ela se tornaria poderosa, o suficiente para retornar e vingar a desonra e a dor que sua família sofreu. A jornada de Eleodora e sua família começou envolta em mistério e perigo, sob a promessa de vingança que mudaria o destino de todos os envolvidos. A estrada entre Mariana e Pitangui é longa e perigosa, um caminho solitário e perigoso, que se enrola pelos vastos campos e densas florestas. As ameaças estão em todas as curvas, de animais selvagens a bandidos sem lei, atrás das presas de viajantes desavisados. A família de Eleodora, em uma de suas paradas, decidiu descansar em um espaço claro mais aberto. O som dos grilos e o farfalhar das folhas no vento criaram uma tranquilidade enganosa. De repente, a paz foi quebrada por três bandidos que apareceram. O homem com rosto sujo e aparência cruel avançou rapidamente. Sua intenção era clara, roubar cavalos e atacar as mulheres. No momento do maior perigo, o desespero deu lugar à determinação. Quando um bandido tentou pegar sua irmã e outro tentou fazer o mesmo, Eleodora reagiu com as mãos tremendo, mas com uma vontade inquebrável. Ela pegou a arma que Anastácio lhe dera. Ela não hesitou, apontou e disparou contra o agressor. O som do tiro ecoou através da clareira e o homem tombou no chão sem vida. Ela então se virou para o bandido que tentou atacá-la de surpresa. E com precisão, Eleodora disparou na mente, ferindo gravemente o homem. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo gemido do bandido ferido e pelo sussurro assombrado de sua irmã. Teata e Paitenório, os servos afrodescendentes, sorriram com alívio e orgulho da jovem bravura. A tensão foi interrompida pela chegada de uma patrulha de ordenanças, atraída pelo som dos tiros. O capitão Inácio, um jovem oficial com uma postura firme e olhos penetrantes, desceu cautelosamente do cavalo. Ele encontrou Eleodora ainda segurando a arma com um olhar determinado e desafiante. Ele percebeu uma mulher corajosa enfrentando os bandidos com tanta coragem e ficou profundamente impressionado. E após esclarecimentos e testemunhos, o incidente foi considerado de legítima defesa. O capitão Inácio, movido pela coragem e beleza de Eleodora, ofereceu sua escolta para o restante da viagem, garantindo a segurança da família até o destino. Durante a jornada, Inácio não conseguiu conter seus olhos sobre Eleodora. Uma faísca de admiração e amor começou a queimar em seu peito. A jornada continuou sob a proteção da patrulha, com Eleodora surgindo como uma figura de força e resiliência. Não apenas ganhou a admiração, mas também o respeito e o coração de um jovem capitão. Enquanto isso, em Pitangui, uma das mais poderosas mulheres da província, dona de incalculável riqueza e um poço de maldade com seus serviçais, ansiosamente esperava por seu noivo, capitão Inácio. Seu nome? A Temida Maria Mourão Esta história é inspirada na vida real de uma brava mulher que viveu uma vida intensa buscando desafios. Em 10 vídeos, vamos explorar os momentos mais intensos desta incrível e inspiradora jornada. Se você gostou deste vídeo e gostaria de nos ajudar a produzir outros iguais a este, por favor, deixe seu like e assine o nosso canal para receber notificações sobre os próximos episódios.